Inconformado com o fim do relacionamento, um homem tentou matar a ex-companheira a tiros. O caso foi registrado na cidade de Capelinha, no Vale do Jequitinhonha, na madrugada dessa terça-feira. O suspeito continua sendo procurado pela polícia e o Fantano Peço vai trazer os detalhes para a gente desse desentendimento passional aí, né, Fantano? Na cidade de Capelinha, no Vale do Jequitinhonha, a polícia militar registrou um crime de homicídio tentado. O fato aconteceu quando um motorista chegou até o quartel da PM em Capelinha e disse que um cidadão tentou atirar contra ele e outras pessoas que o acompanhavam. No momento em que ele anunciava essa situação à polícia militar em Capelinha, o suspeito passou com o veículo em velocidade incompatível com a via, também conhecido como alta velocidade, e uma viatura tentou acompanhar, mas a velocidade era tanta, o descontrole do cidadão era tamanho, que a equipe da polícia não conseguiu segui-lo, em primeiro sentido, a cidade de Turmalina. Há informação de que ele passou também com velocidade incompatível com a via, próximo ao quartel da PM em Angelândia. Então, vejam bem, a polícia tentou bloquear todas as vias, as cidades vizinhas e esse cidadão conseguiu escapar. Muito bem. O que foi que esse cidadão fez? Ele tinha um relacionamento com uma mulher há mais de quatro anos, está com medida protetiva, ele não pode se aproximar dessa mulher, mas mesmo assim, conformado com o fim do relacionamento, na madrugada de hoje, ele vetou disparos de arma de fogo contra pessoas que estavam em companhia dessa mulher. Felizmente, os disparos não acertaram ninguém, mas esses disparos causaram muito pânico à família, que pediu providências à polícia militar e esse cidadão está sendo procurado. Capelinha, Turmalina, Angelândia, me comércio, quem tiver informação a respeito desse cidadão, diz que denúncia 181, a sua informação é importante, a sua identidade não. Ajude a polícia a localizar esse cidadão que está com medida protetiva, está inconformado com o fim do relacionamento há mais de quatro anos e ainda assim ele ignora a determinação da justiça e coloca em risco não só a mulher com que ele quer reatar esse relacionamento, mas também as pessoas que estão em torno dela. Fantônia e Peço para o Balanço Geral. É, Fantônia, é o chamado amor possessivo, né? Se a gente pode usar aí a categoria amor, né? É o amor possessivo, né? Quem tiver informação, passar através do 181 para as Forças de Segurança, Curiol, é Curiol para Cantar e Gabigol 190 também você pode ligar, mandar a informação aí, né? Porque a pessoa se considera como se fosse dona da outra, né? O ideal seria, quando terminasse o relacionamento, cada qual caçar o seu canto, né? Mas a vida não é assim, na prática é diferente, né? Antigamente tinha uma brincadeira que é em confusão de marido e mulher, né? Ninguém mete a colher, hoje em dia isso já caiu por terra, né? É, esse tipo de briga aí, desses desentendimentos, a comunidade tem que participar sim para colocar ordem. E não adianta medida protetiva, né? Há cidades em que existe o tal do botão do pânico, né? Tem um símbolo que coloco na mão também, não tem? Que a pessoa consegue desenhar. Como é que é o símbolo? É o quê? É um triângulo? O que desenha de arão? Você lembra? É um tipo X, né? Coloca na mão assim, que a pessoa mostra que está sendo assediada, vítima de violência, né? É a mulher sendo ferida no seu sentimento mais nobre, né? Alguém tem que ajudar, né? Ajudar para que a sua segurança possa chamar a pessoa. A princípio a gente não teria nada a ver com essa confusão toda, né? Mas enquanto sociedade a gente tem sim, que a pessoa não pode ficar solta. Ela tem que voltar, ir lá, ser ouvida pelo delegado, se explicar, dizer se foi ou não, não é mesmo? E colocar os motivos, se é a que os tem. E depois disso o delegado vai remeter esse inquérito, né? Finalizado lá com relatório para a justiça que vai mandar para o Ministério Público que aí vai ofertar ou não a denúncia e o resto a gente já sabe, né? Ampla defesa, contraditório, devido ao processo legal, por ser crimes contra a pessoa, né? Crimes contra a vida, eles serão de competência do tribunal do júri e aí o povo vai julgar, né? É assim que funciona. Mas a gente lamenta, né? Mais um episódio, mais um episódio de violência.